Oi gente, recapitulando, vou contar um vídeo contando a minha história com a direção, tá? Vocês sabem, eu postei um vídeo contando como foi tirar a carteira pra mim, foi horrível, foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, foi uma das coisas mais difíceis, eu tive muita dificuldade, eu estava ansiosa demais, eu achei que eu nunca ia conseguir, tirar a minha carteira, e vai fazer três anos que eu estou com a carteira, estou muito feliz, e eu que conto, estou muito feliz, e vou contar pra vocês, quando eu tirei a carteira, eu achei que eu sabia dirigir, aí eu ficava assim, ai, agora eu sei dirigir, eu tirei a carteira, gente, é uma enganação, a gente não sabe dirigir quando a gente tira a carteira, a gente vai saber dirigir quando a gente pratica mesmo no trânsito, no dia a dia, que é completamente diferente da autoescola, eu achava que eu sabia dirigir, e eu achava que eu sabia colocar o carro na garagem, que era só fazer aqueles lances lá da autoescola, que estava bom, gente, não é bem assim, eu descobri que eu não sabia dirigir direito, que eu não sabia dar uma ré direito, que eu não sabia fazer baliza, que eu não sabia fazer nada, lá em casa é um lugar muito ruim de entrar, além de ser um morro, tem rampa, então tem que ter muito controle de ré, de embreagem ali, muito mesmo, eu fui lidando assim, né, fui batendo pra aprender, porque eu bati quatro vezes o carro do meu marido, ralando assim, pra poder entrar na minha garagem, e que tristeza, gente, quando eu bati eu me sentia um lixo, eu falava que não vou pegar mais, aí depois o que? Vou pegar sim, eu gastei muito dinheiro, eu gastei muita vontade, muita força vital pra ter a carteira, eu vou, vou ter, sabe, eu vou, vou ter força de vontade e vou continuar. Eu tava pegando MG, minha estrada, e eu nunca tinha andado com o carro de polícia atrás de mim, e eu fiquei muito nervosa, pensei que eu devia. Aí o que que eu fiz? O carro da polícia tava atrás de mim, eu olhava assim pelo retrovisor, meu Deus, o carro da polícia tava atrás de mim, o que que eu vou fazer? Eu não sabia se ele queria que eu parasse, pra mim ele tava correndo e eu não tava, aí eu acelerava e parava, acelerava e parava, aí, acelerava e parava, acelerava e parava, aí aconteceu, eu fui, e fiquei fazendo isso, sabe, aí teve uma hora que eu joguei pra direita e parei, né, porque eu não sabia se o cara da polícia queria que eu parasse, aí o policial gritou assim, Ah, a moça vai aprender a dirigir! Gente, aqui o meu carro acabou comigo. Ó, eu descobri que eu já não tinha, eu não sabia dirigir, aí eu fiquei, meu Deus, nunca mais eu vou dirigir na minha vida. Aí depois eu falei, quê? Quem que é esse cara pra falar que eu não sei dirigir? Quem que é ele? Eu não podia desvalorizar ele, mas ele também não podia me desvalorizar, ele não tinha esse direito, ele não tinha, sabe? Aí eu falei, quê? Esse cara aí que estudou pra burba tentar passar no concurso, fez, é, ficou tentando lá, é, fazer as coisas, é, pra poder sair bem no PFM, teste físico-militar lá, ah, que? Eu falei, não, vou continuar, aí eu fui tentando, fui errando, e aquela, a gente quando não sabe, muita coisa é muito lento, né, e tal, e, o marido sempre assim, com aquele carinho danado, né, aquele carinho danado, aí, aquele jeito doce de falar com a gente, tá acabando a minha embreagem, aquele cheiro de embreagem, e, ah, ah, e o carro morrendo no meio da rua, e teve uma vez que eu fui num lugar longe, lá na Pampulha, do outro lado da cidade, no meu caso, né, do outro lado da minha casa, e eu fui direitinho, tinha pouco tempo de carteira, gente, quando chegou na Andradas, que é o tipo, não tem morro, é só rua reta, o que que eu fiz? Eu vou lá e, Deus do carmo, todo mundo começou aquele buzinaço, buzinando, e eu morrendo de vergonha, eu falei, meu Deus, eu fui lá na Pampulha, um lugar super longe, e fui bem, acontece um negócio desse, gente, eu fiquei numa tristeza, e toda vez que eu ralava o carro, eu pensava, eu não vou, eu não vou pegar mais, mas eu pegava, porque eu pensava assim, eu sofri muito, e eu mereço, mereço dirigir meu carro, eu mereço, porque eu lutei pra isso, eu lutei pra ter minha carteira, eu sofri, dia, noite, madrugada, eu chorava e falava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer essas coisas, e lá em casa, mesma coisa, eu pensei, eu não vou conseguir, entrar nessa garagem, não vou conseguir nunca colocar esse carro nessa garagem, porque é muito difícil, essa garagem é muito difícil, e eu não tenho essa capacidade, eu sou mulher, mulher não dirige bem, mulher não consegue manobrar, e hoje eu posso falar assim, eu não dirijo bem, mas eu não tenho medo de pegar e dirigir, eu não tenho medo de ir, mesmo que o lugar que eu não conhecer, eu vou, porque a vida é assim, a vida joga a gente pra frente, e a gente não pode recuar, a gente tem que ir com o pé no chão, com fé em Deus, e aquele policial que me gritou, falando que eu não sabia dirigir, porque era pra me aprender, ele podia ter acabado com os meus sonhos, mas ele não acabou, ele me impulsionou, já que eu não sei dirigir, vamos aprender, vamos botar, vamos praticar mais, vamos pôr na cabeça, que eu não sei mesmo, o que eu preciso aprender, gente, quando eu ia pra SMG, eu não gostava, eu tinha um carro 1000, um carro 1.0, eu não gostava das pessoas atrás de mim, querer me passar, e eu ficava tentando acelerar, pra andar, só que quando você não sabe dirigir direito, não tem prática, não é saber dirigir, você não tem prática, você não consegue segurar o carro nas curvas, você não consegue, sabe, fazer essas coisas, e eu, gente, sabe, eu passava apertado, pra segurar os carros nas curvas, e meu marido para com isso, seu carro é mais fraco, deixa a pessoa passar, e eu me sentia mal, e hoje eu, com o carro 1.6, graças a Deus, se a pessoa tá vindo muito foguetada, e quer passar de mim, vai passar, sabe, eu já não me ligo mais, eu já não tenho isso de, peraí, ele não vai me passar aqui, ele não vai me passar, pode passar, a vontade, ele quer passar, vai, ele quer chegar mais rápido, ele precisa, porque eu já precisei andar mais rápido, e eu sei como é que é, então vai, sabe, então foi assim, aprendendo com os erros mesmo, e sempre, não deixando que as outras pessoas, tirassem de mim o meu sonho, porque é uma coisa, é você se sabotar, porque você tem muito medo, aí você tem muito receio, aí você não consegue lidar com isso, outra coisa, é você deixar o outro, que não viu o seu sofrimento, que não viu o quanto foi difícil, deixar o outro, montar em cima da sua cabeça, e fazer a sua cabeça, olha, você não pode, você não vai, porque isso, isso, aquilo, a pessoa não tem esse direito, a pessoa não tem o direito de dizer pra você, que você não pode, que você não pode ir, que você não deve ir, não tem, então não deixa, gente, não deixa, não deixa, porque, ninguém, tem esse direito, de tirar os seus sonhos, ninguém tem esse direito, tá, e não foi só isso não, que eu tô lembrando, que não foi só isso, mas é tipo, o cunhado olhando pra você, e vendo que você não sabe o direito, e as pessoas olham tipo assim, meu Deus, mulher, mulher, tipo assim, então, não deixa, tá, não deixa, não deixa nunca, isso, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu vou mostrar um pouco o tranto dirigível, tá bom? Tchau, Tchau, Tchau,